Esse assunto me foi pedido muito no Instagram. Então hoje eu vim mostrar pra ti como usar uma pomada de efeito brilho e base água e como finalizar um cabelo dessa forma. E aí meus amigos, eu sou o Gabriel Veronese e eu quero te convidar pra aprender a usar a pomada de efeito brilho e finalizar esse cabelo aqui junto comigo. Nós vamos hoje usar uma pomada com base de água. Por que nós usamos esse tipo de pomada? Porque nesse nosso clima tropical do Brasil, ajuda bastante uma pomada que seja fácil de malear, fácil de espalhar, uma pomada que não escorra no calor, que ela não derreta com o calor e que ela seque e que seja muito fácil de retirar. Uma pomada que seja fácil de lavar. Isso ajuda nós barbeiros e ajuda também o cliente que estiver usando esse produto. Mas uma boa finalização, ela se dá por três etapas. A primeira delas é a nossa escovação, é a modelagem do cabelo. A segunda é quando vamos aplicar a pomada, aplicar do jeito certo, bem na raiz e depois sim espalhar, colocar o cabelo no lugar e ajeitar o penteado da melhor forma possível. Nesse cabelo eu já passei um pouco de grooming e ele vai me dar memória na hora de fazer o penteado e escovação. Eu acho a divisão natural aqui como eu estou fazendo e aí já posso usar o secador para poder ajudar a secar e modelar o cabelo junto com a escova. É interessante tomar cuidado que quando a gente quer manter a ondulação natural do cabelo nós não podemos usar o secador no máximo de temperatura. A gente tem que baixar um pouquinho a temperatura dele para o cabelo se manter com a característica natural. Isso é bem importante para a gente entender qual vai ser o resultado que nós queremos aqui. Nesse caso eu vou manter um pouco da ondulação natural que o cabelo dele tem aqui na frente então eu vou usar a temperatura média, mas a velocidade alta. Quando é um resultado onde a gente quer um topete mais escovado, mais liso aí sim pode-se usar a temperatura alta junto com a velocidade. E aí E aí Aqui vai duas dicas muito importantes que já vão fazer valer o like que tu vai deixar aqui agora. Depois de secar o cabelo com a temperatura mais alta, a gente precisa passar o ar frio, que vai fazer fechar a cutícula e se manter o cabelo mais ou menos como a gente colocou aqui. E do jeito que nós fizermos essa finalização, é como ele vai ficar depois. Então tomem cuidado, não posso pensar em jogar esse cabelo para trás quando eu seco ele para o lado. Então nós já temos que ir colocando o cabelo para o local onde ele vai ser finalizado. E aqui nós vamos usar a Royal Pomade, que é aquela pomada que eu falei para vocês, com base água e de fácil aplicação. Começamos sempre pela raiz e já que esse corte é dividido, começamos também pela divisão dele aqui. A partir disso, vamos para a parte de trás, abrindo o cabelo e passando lá embaixo. Pomada na raiz é o que nos dá controle. Então, se eu quero controlar o fio, se eu quero controlar para onde vai o penteado e não quero que ele me surpreenda no meio, eu vou começar sempre passando pomada lá na raiz. E esse vai ser o foco. Se precisar mais pomada nas pontas, é mais fácil de aplicar depois. Mas se falta pomada na raiz, a gente não consegue aplicar novamente na forma correta. E por fim, nós vamos usar um pente mais aberto primeiro, para desembaraçar, orientar o cabelo. E também vamos usar o pente garfo, para dar um pouco mais de volume na frente. Quando nós vamos com a raiz, vamos usar o pente. Com o pente garfo, é legal colocar a mão junto para agrupar os fios que ficam aqui pela frente do penteado. Então, vamos com o garfo lá embaixo, mas a mão acompanha junto os fios que vão na frente. O pente garfo levanta e a mão acomoda. Isso vai fazer com que o penteado fique bem mais fechado e também mantendo o volume que foi dado com o garfo. Eu gosto muito desse tipo de penteado, pois ele encanta e supera as expectativas. E para ti que gostou bastante desse vídeo, eu quero que tu agora clique aqui no like. Que tu clique aqui no se inscrever também. Ativa o sininho de notificação, porque vai sair vídeo toda semana. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. E também, se tu quiser saber como é que funciona um corte inteiro na tesoura, a gente tem um vídeo para ti. É só clicar nesse card aqui em cima. E também, se tu quiser saber como é que funciona um corte inteiro na tesoura. E aí E aí E aí